registro. Por isso é mencionado o gênero no provimento? Gente, mas se eu tenho um provimento falando que é para alterar o gênero da pessoa, eu não estou alterando nada no registro, já que o registro tem como elemento apenas o sexo. Não existe o gênero no registro, o registro traz o sexo, tá? Diante disso, qual que é a interpretação que se tem? Que o sexo que consta no registro de nascimento é a manifestação, não é isso? É como se manifesta o sexo dessa pessoa no registro. Ou seja, o sexo que está escrito ali não significa que a pessoa fisicamente seja com certeza daquele sexo, e sim que aquilo ali é uma manifestação registral do sexo da pessoa. Ou seja, está sendo manifestado no registro qual que é o sexo da pessoa, e com isso vai ser o sexo real, se vem lá desde o nascimento e foi detectado assim pelo médico, e realmente a pessoa for cisgênero e está de acordo com o sexo, sua auto-percepção está de acordo com o seu sexo. Porém, se a pessoa se auto-percebe, que é gênero psicológico, se ela se auto-percebe de uma maneira diferente do que está no seu registro como o seu sexo, é possível que se altere essa manifestação de sexo que está no registro, para que coincida com a sua auto-percepção de gênero, que é o gênero. Como que a pessoa se auto-percebe do sexo contrário ao que consta no seu registro de nascimento? Então, se ela se auto-percebe do sexo contrário ao que consta no registro de nascimento, isso que o Supremo Tribunal falou, que é possível que se altere sem que se faça cirurgia transgenitalizante ou patologizante, tratamento patologizante e nem de hormonioterapia. Então, nada disso é condição para que a pessoa altere. Essa situação é auto-percebida. Se é auto-percebida e no registro não traz discriminação do sexo e do gênero, então nós vamos alterar a manifestação de sexo que está no registro, que está contrária à sua auto-percepção. Vejam que bacana. Então, mas isso não faz com que o que seja alterado seja o gênero. Porque se eu escrever na averbação, literalmente, que eu faça alteração do prenome e do gênero, eu não estou alterando nada dentro do registro. Eu tenho que mencionar que o que está sendo alterado é o elemento do registro sexo. E que esse elemento, ele tem que ser lido como a manifestação registral do sexo da pessoa. Por isso é que é possível fazer essa alteração de sexo no registro. Não é isso? Não precisa fazer a transformação real do sexo da pessoa para que se faça essa alteração no registro. Se o registro já trouxesse como elemento o gênero, perfeito, vamos alterar o gênero e é isso aí. O gênero é totalmente mutável. Ele é auto-percebido. Eu não me auto-percebo do gênero feminino. Meu sexo está como feminino. Então, eu vou alterar a minha manifestação de sexo, que está como feminino, para constar masculino, que é a forma como eu me auto-percebo. E isso, para isso, eu não preciso me mutilar, eu não preciso passar por tratamentos que são muito agressivos, que me expõem. Eu não sou obrigada a fazer isso. Mas eu tenho o direito de ter o meu registro conforme a minha percepção. É por isso que é alterado o prenome e o sexo. Uma vez alterado o prenome, a pessoa vai ficar com... Uma vez alterado o sexo, a pessoa vai ficar com o seu prenome inadequado. Então, vamos ver um exemplo. Eu, Márcia. Tá? No meu registro de nascimento, consta Márcia como prenome, sexo feminino. Tá? Eu agora sou uma adolescente, olha, 20 anos em cada perna. Sou uma adolescente, pós-adolescente de 20 anos. E eu me auto-percebo do gênero masculino. E aí, eu visto roupas masculinas, e aí eu gostaria muito de ter uma barba, e aí eu sou transexual, e por isso eu não aceito o meu corpo físico, mas nem por isso eu quero me mutilar, porque eu não quero correr risco de vida, etc e tal. Não aceito o corpo, que é diferente, mas eu não vou me mutilar. Tá? Mas eu me sinto um homem. Então, eu vou alterar no meu registro tanto o meu sexo, que estava como feminino, vou mudar para masculino, porque essa é a manifestação de sexo que vai ser a verdade no meu registro de acordo com eu me auto-percebo. De acordo com a minha auto-percepção. Tá? E se eu fiz essa alteração, o meu nome Márcia não está mais coerente com o sexo masculino. Então, eu sou obrigada a trocar o prenome para que haja coerência entre o meu prenome e o sexo, a manifestação de sexo no meu registro. Então, gente, o grande questionamento e que fez com que esse provimento fosse editado, né? E aí foi muito interessante porque isso foi falado lá no julgamento pelo Supremo, mas isso não foi trazido de uma forma muito expressa no provimento 73. Tá? Então, a forma que foi entendida pelo Supremo é que o Pacto de São José da Costa Rica que disse que essa alteração no registro ela tem que ser feita sem condicionante, sem cirurgia, sem tratamento, tá, tá, tá. Ela tem que ser feita perante o notário, o registrador, ou seja, perante quem é responsável por esse registro, diretamente e sem nenhuma condicionante. Para que o Supremo fizesse, colocasse, né, em vigor, aliás, fizesse a conciliação entre esse Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e com isso tem força de norma constitucional, para que essa norma constitucional fosse coerente com o nosso artigo 58 da Lei de Registros Públicos, foi preciso que o Supremo fizesse aquela DI, né, fizesse uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, ele interpretou o artigo 58 da Lei de Registro conforme a Constituição e para isso não se pode entender o artigo 58 como sendo uma exigência aplicável aos transgêneros. Vamos lá. O que o artigo 58 fala? Que o prenome é definitivo, que ele vai ser alterado de acordo com algumas circunstâncias que já estão expressas na lei e ainda, se tiver qualquer necessidade de alterar fora essas circunstâncias, que vai ser necessária a ordem judicial. Ou seja, pelo artigo 58, pela leitura fria dele, como não existe disposição legal expressa determinando que se altere de forma administrativa o sexo e o prenome, no caso, né, das pessoas transgênero, o Supremo, para dar interpretação conforme, para não ficar incoerente, para essas normas constitucionais e legais não terem conflito, só é constitucional, só atende o Pacto de São José da Costa Rica, o provimento 58, se for suprimido desse provimento 58, o ato de alteração do prenome do transgênero como tendo uma exigência de ordem judicial, tá? Então, temos vários dispositivos que permitem a alteração do prenome, já expressos na lei. O 58 fala que todo o resto precisa de ordem judicial. Aí o Supremo falou assim, mas para ele ser constitucional, ele não precisa ser declarado inconstitucional, não. Mas para ele ser constitucional, eu não posso aplicar esse artigo aos transgêneros. Porque os transgêneros têm que ter o direito, a liberdade de se autodeterminar de um gênero diferente do que existe como manifestação de sexo no seu registro, tá? E isso é interpretação conforme e foi o que resultou daquele julgamento daquela DI do Supremo e que a partir daí que nós tivemos o provimento 73. E o que que esse artigo 436, primeiro 463, do Código de Normas de Minas Gerais está dizendo, olha, efetuado o registro de nascimento, a alteração do nome, nome aqui como completo, prenome e sobrenome, somente ocorrerá mediante ordem judicial, devendo o mandado ser arquivado na serventia. Então essa é a regra geral. ressalvados os casos de erros evidentes, que é uma disposição expressa, em que será observado o previsto no 110 da Lei de Registros, que é a retificação de erros evidentes. E se não for evidente, judicial, aí cabe aqui na regra geral, tá? Então só é exceção da regra geral de ter ordem judicial, o caso de erro evidente que possa ser alterado pelo procedimento do artigo 110. E nos requerimentos relativos à averbação de alteração do prenome e do gênero, nos assentos de nascimento e de casamento da pessoa transgênero, onde será observado o procedimento contido no provimento 73. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o artigo 463, ele nos trouxe um texto, né, que ficou mais, nesse texto ficou muito mais clara a disposição que foi resultado do julgamento da ADI 4275 do STF, tá? Então, ou seja, para que a leitura do nosso provimento 260 fosse coerente com o julgamento do STF, foi feito esse provimento aqui para alterar e ficar claro, olha, só vai precisar de ordem judicial se for erro evidente, aí não precisa, se não for nem erro evidente e nem se for caso de transgênero, porque nesses dois casos isso é feito na esfera administrativa. E aí, na sequência, em relação ao próximo artigo que a gente já leu, está dizendo como vai ficar na certidão. Ô, gente, se a certidão se esse caso é sigiloso e é, como que a gente vai aferir se uma situação é sigilosa ou não? Primeiro, nós temos disposições expressas na lei de questões sigilosas. E essa questão do transgênero, além de estar expresso num provimento 63, que trata-se de uma situação sigilosa, tá? Isso nem precisaria ser mencionado, não é, gente? Na verdade, é claro que uma situação dessa é extremamente sigilosa, né? Causa muito constrangimento e aí, se eu tiver uma verbação expressa numa certidão constando que a pessoa mudou de nome de sexo, vai causar um constrangimento muito grande. Então, qual que é a forma de emitir essa certidão? Vamos para o meu exemplo novamente. Eu tenho uma certidão da semana passada, vamos colocar de mês passado, tá? 10 de junho de 2019, essa certidão consta meu prenome como Márcia, meu sexo como feminino. Eu fiz a alteração no dia 1º de julho de 2019, exemplo. E aí, a próxima certidão, ou seja, expedida no dia 1º de julho, e aí eu estou considerando que essa minha, nesse meu registro de nascimento, nunca teve nenhuma alteração. Não teve anotação de casamento, de divórcio, de nada, tá? Não tem nenhuma alteração no meu registro, ele não tem nenhuma averbação à margem do termo nem anotação. E aí, com isso, eu tenho uma certidão sem nenhum conteúdo no campo observações com o prenome Márcio sexo feminino. A próxima certidão que foi emitida aqui 20 dias depois, no dia 1º de julho, eu já tenho uma certidão que consta no prenome Márcio do sexo masculino. Mas, para que essas duas certidões aqui não se contradigam, ou seja, para que uma não faça com que a outra ou com que ambas sejam uma fraude, um erro, uma vai estar invalidando a outra. Para que isso não ocorra, lá no campo de observações dessa segunda certidão aqui de 1º de julho, eu vou mencionar que nesse registro tem elemento de averbação à margem do termo. Ah, professora, mas lá está escrito que esse giloso não pode constar o que é sigiloso é o conteúdo da averbação. O fato desse registro ter sido averbado, isso não é sigiloso, pelo contrário, é obrigatório, porque isso mostra que esse registro aqui é o mesmo que esse aqui, apesar de informações tão conflitantes, porque esse aqui teve um elemento de averbação. Então, se não consta o elemento de averbação ali, é porque, por qualquer motivo, ele é sigiloso. para que eu tenha essa informação sigilosa, eu tenho que cumprir os requisitos da certidão de interuteor desses registros, que são situações comuns para todos os registros que tenham informações sigilosas. Mas eu tenho que mencionar essa frase para eu mostrar que, na verdade, eu não estou diante de uma fraude, eu estou diante de uma certidão que, posteriormente a essa data de emissão dessa certidão, esse registro sofreu alguma alteração e, por isso, as informações estão diferentes em relação à certidão emitida antes dessas alterações. Agora, muito cuidado, isso não vale para São Paulo. em São Paulo, eles não permitem que se mencione nem mesmo essa frase de que existem elementos de averbação à margem do termo. Está certo, não está, não vamos discutir, mas cuidado para quem vai fazer prova em São Paulo, lá é diferente disso que eu acabei de colocar. Lá, mesmo que as informações sejam conflitantes, nesse caso que a gente acabou de citar, nós não teremos nenhuma informação nesse campo de observações em nenhuma e nem na outra certidão, tá? Então, é isso aí que trouxe o provimento 359, o próximo provimento que trouxe alterações que se aplique diretamente ao registro civil foi o provimento 362, nós vamos fazer uma pequena pausa, a gente volta depois do intervalo na aula seguinte para continuar aqui com as nossas alterações, tá bom? Um beijo, até já! Tchau! 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 Tchau!